Olá a todo mundo, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre novidades do Boticário e eu espero muito que vocês gostem. Maravilhosa novidade do Boticário que a gente vai falar é a nova linha Match SOS Reconstrução. Eu usei ele, gente, do meu cabelo, porque eu pintei meu cabelo semana passada, não é mesmo? Então, como a gente usou química, então eu resolvi usar ele. Então, essa linha, eu comprei todos os produtinhos, tá? Tem o shampoozinho, tem o condicionador, tem a máscara, a gente tem o spray de proteína reconstrutor e a gente tem o óleo reconstrutor. Então, eu vou falar com vocês, passo a passo, como eu usei e o que eu senti em cada um, o que cada um faz. Então, maravilhosa! Essa linha é pra cabelos danificados quimicamente, né? Ele repara fio severamente danificado, então é pra apesar de tá o cabelo realmente danificado, entendeu? Meu cabelo não tava muito danificado, só porque eu fiz uma química da tintura, só. Então, é só isso, mas meu cabelo já ficou recuperado 100% com a linha. Primeiro passo, a gente usa o shampoo. Vem 250ml aqui. Todos eles têm aminoácidos e proteína. Então, a primeira coisa que eu fiz foi usar o shampoozinho, eu apliquei no meu cabelo. O shampoo, ele tem uma textura bem cremosa, ele não faz muita espuma e ele não resseca nada o cabelo, tá? Tanto que depois que eu tirei o shampoo, ele tem uma espuma meia cremosa, nada ressecativa no caso. Então, eu tirei o shampoozinho do cabelo, apliquei, tirei do cabelo e meu cabelo, assim, ficou super limpinho, mas nada ressecado. Esse aqui é o primeiro shampoo que eu dei na minha vida que não deixa o meu cabelo nada, nada ressecado, entendeu? Assim, real, o meu cabelo tava... parecia que eu tinha passado um controlador. A linha inteira, gente, tem mais ou menos a mesma base do que que ela faz, dos efeitos que ela tem no nosso cabelo. E a cera de um produto ou outro, que é só, no caso, o spray e a máscara, que dá uma alterada. O resto são a mesma coisa e o óleo também tem uma alteradinha, tá? Então, eu vou falar pra vocês a base, que é mais ou menos tudo que todos os produtinhos aqui fazem, tá? Ele repara fios severamente danificados em 15 dias. Então, 15 dias, se o cabelo tá severamente danificado, você faz o tratamento em 15 dias, o cabelo fica 100%, tá? Mas, assim, o meu eu usei uma vez, já resolveu. Repõe proteínas e aminoácidos no interior da fibra, cabelos três vezes mais resistentes à quebra no primeiro uso e devolve massa e densidade para os fios. Então, essa é a base do que que ele faz. Então, o chapuzinho eu usei e meu cabelo ficou, assim, super, super macio. Segundo passo, a gente vem com o spray, tá? Aqui é o spray de proteína reconstrutor. O spray tem um efeito um pouquinho diferente, tá? Então, assim, ele é um sprayzinho. Acabou que eu usei bastante desse spray. Você passa, assim, no seu cabelo, tá? Você solta. Você vai deixar de três minutinhos no seu cabelo e você tira. E ele deixa o cabelo super macio, esse spray que eu senti nele, tá? Esse spray, gente, ele tem aquela mesma base do champuzinho, só que ele tem um efeito lifting capilar. Que o que é o efeito lifting capilar, gente? Ele dá revitalização, maciez, maleabilidade e brilho instantâneo. E ele também trata corte químico, tá? Então, eu gostei muito, viu, gente, desse produtinho aqui. Porque ele trata corte químico. A gente devia ter feito isso há muitos anos atrás, quando eu tive corte químico no cabelo. E esse aqui eu gostei bastante, ó. Terceiro passo, a gente vem com a máscara. A máscara tem uma textura bem durinha, ó. Sério, gente, ela é bem cremosinha, branquinha, tá? E ela tem... Você aplica no comprimento do cabelo, massageando, e você deixa de cinco minutinhos e tira. A máscara, gente, além das outras coisas, ela também devolve massa e densidade para os fios, tá? E eu gostei muito da máscara. A única coisa é que, como meu cabelo não estava muito... Meu cabelo não estava muito verificado, no caso. Então, meu cabelo ficou muito pesado. Seu cabelo não fica nada, nada, nada macio quando você usa máscara. Você usa shampoo, o cabelo fica macio. Você usa o spray reconstrutor, o cabelo tá macio. Quando você põe a máscara, meu bem, ele cria tanta massa, tanta densidade no seu cabelo que parece que você sente fio por fio na hora que você tá tirando a máscara. O cabelo não fica nada hidratado. Você sente ele extremamente forte e reparado. Ele tem um efeito bem parecido com o tarja preta da Lola, né? Só que esse aqui, eu achei que ele deixa o cabelo um pouco mais denso. Então, você sente cada um dos fios. Quando você tá tirando, gente, assim, é muito estranho porque seu cabelo, você vai sentindo ele, assim, não é aquela sensação de mole, de soltinho, não. Você sente ele bem, bem denso mesmo. Você sente, parece que você tá sentindo cada um dos fios do seu cabelo de tão denso que deixa, porque ele repõe a massa capilar. Então, ele repõe real, viu, gente? Quarto passo, eu passei o condicionador. É, gente, é um ritual fazer esse tratamento. Aí, eu apliquei no comprimento do meu cabelo. Ele tem os mesmos efeitos que o shampoo. Deixei as de um minutinho e tirei do cabelo, tá? Enxaguei. E ele deu de volta um pouco da hidratação que meu cabelo perdeu por conta da máscara. Porque, assim, gente, quando eu tirei a máscara, meu cabelo tava super denso, super pesado. E o condicionador, quando eu apliquei, ele deu um pouco mais de hidratação e deixou um pouquinho mais leve no meu cabelo, porque a máscara tinha reposto 100% a massa do meu cabelo. Então, assim, eu senti, parece que tava sentindo cada um dos fios. E, por último, a gente tem o óleo reconstrutor. Você pode aplicar no cabelo úmido, porque ele protege contra o frio do UV, tá? Que eu passei ele com o cabelo úmido, porque ele tem proteção térmica e UV no caso, né, gente? Então, eu quis usar ele antes. É, ele, eu achei, ele não tem textura de óleo, ele é bem mole, ó, bem líquido, tá? Ele parece, ele tem uma coisa até meio química, ele não tem textura de óleo, esse óleo, por incrível que pareça. E eu apliquei no meu cabelo úmido, sequei com secador e, ok, mas você pode usar ele com cabelo seco também pra poder finalizar o cabelo. Eu gostei muito, tá, do óleo, porque tem proteção UV. Eu acho até que ele é mais ou menos um protetor no caso, porque ele não tem textura de óleo, gente, ó. Gente, ele é muito líquido, tá? Ele tem lá no fundo um pouquinho de textura de óleo, mas ele é muito líquido. Ele não tem aquela textura de óleo, normalmente tem. Então, ele é super, super líquido. Bom, amores, a linha inteira, ela realmente reconstrói o cabelo, então eu senti que o meu cabelo tá 100% reparado, tá? Agora, depois que eu passei o confinador, ele ficou um pouquinho leve, não tá muito leve no meu cabelo, tá? Dá pra me sentir, cada um dos fios, ele deixa o cabelo bem reparado, real, oficial, então o meu cabelo tá 100%. Eu senti realmente que ele tá um pouquinho brilhoso. Essa linha, gente, ela é extremamente cheirosa, meu cabelo tá muito cheiroso, assim, real, oficial. E ele não tem cheiro de shampoo, a linha tem cheiro de algum perfume, tanto que a minha memória olfativa lembra de alguém que tem esse cheiro, tem esse perfume, enfim. Mas eu não sei distinguir qual perfume é, gente, mas a linha tem cheiro de perfume, então não tem cheiro de shampoo ou coisa pra cabelo. Tem cheiro de perfume, se é que vocês estão me entendendo. Amores, meu cabelo tá super forte, super denso, sério, real, oficial, gente. Meu cabelo tá super reparado 100%, então eu amei muito essa linha, ela realmente cumpre o que promete. Mas é muito importante você ver o que seu cabelo tá precisando, como é que ele vai reagir, cada cabelo é uma coisa, né, gente? Depende também como ele tá. Se ele tá precisando de uma reparação, isso aqui vai reparar 100% do seu cabelo. Falar com vocês dos preços, o shampoo vem em 250ml, ele custa R$29,90. O spray de proteína eu amei muitíssimo, vem em 100ml esse spray, ele custa R$49,90. Não é baratinho, mas esse assim, repara o cabelo, né? A gente tem a máscara 250g, custa R$54,90. Condicionador vem em 250ml e custa R$32,90. E a gente tem um olhinho, que o olhinho vem em 50ml e custa R$59,90, mas tem uma promoção que você se comprar um produto ou mais, você ganha 20% de desconto. Então mais ou menos que eu tive, porque eu comprei a linha inteira, né? Mas eu amei a linha inteira, amei real, oficial. Toda vez que eu fizer a tintura no meu cabelo, agora eu vou usar a linha, porque ela repara 100% que meu cabelo tá super forte, super recuperado. E eu amei, gente, amei muito. E é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, me dá uma curtida, compartilha com seus amigos, me segue nas redes sociais pra você ficar informado sobre novos vídeos. Novas sugestões de tema, escreve aqui nos comentários, tá? Eu leio tudo que vocês escrevem, assim que possível eu respondo. Escreve no canal pra você não perder nenhum vídeo novo que sair. E é isso, muito obrigada. Beijo, até a próxima. Maravilhosas, muito obrigada por assistir até aqui na escada e deixar seu like, que sério, me ajuda bastante. E conta pra mim qual é a sua linha favorita do Match. Eu já falei de todas aqui com vocês, hein? Beijos, beijo, maravilhoso!